Música Dá um engarrafamento imenso aqui, acerca dessa greve, os professores que duram 70 dias e não quer darem, a Prefeitura não quer dar, a Secretaria de Educação não quer dar o aumento que eles necessitam. Desculpa, que eles exigem o salário básico. Os ônibus estão todos dando a volta, o trânsito está incrível aqui, é muita gente, é uma feata, é uma marcha praticamente, os professores agora estão muito mais fortes, e até agora não foi acertado o valor que eles requerem. E a gente está fazendo isso, e agora é uma exigência aqui na escola do país, e quer dizer, só dentro da escola, a gente não vai entrar no Brasil. Por isso que o movimento está aqui, nas ruas do Veracá, o movimento é esporto, a marcha pela educação que irá gerar. Esse povo que está baixando os trabalhadores do Brasil, eles, os trabalhadores do Brasil, são esses dirigentes, que recebem o pior salário de educação do país, o governo de Minas Gerais, para o pior salário dos educadores do Brasil, do melhor salário de economia do Brasil, e o governo de Minas Gerais, para o pior salário dos educadores do Brasil, que são o habitamento você, e de sucesso. Por isso, por isso, nós estamos adotando nas ruas da capital, e não vamos pagar, e foi organizado, como eu dou caso, por você, vamos adotar um mapeo risco de godinômetros. O pessoal vai cantar agora! O pessoal vai cantar agora! Vocês vão ver o mamão! Vocês vão ver... Vamos lá! Vamos lá, a gente vai comprar dinheiro! Os professores dos fazer errado! Patrícia dos melhores do Interno da Flórida... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL